Olá, gente! Solange de Carvalho com vocês de novo. E nós vamos trabalhar perna, bumbum e outras cocitas mais. Não dá para você desmanchar o seu corpo e falar, vou trabalhar perna e bumbum, né? Toda vez que você trabalha perna e bumbum e faz uma movimentação mais ampla, você consegue trabalhar mais grupos musculares secundários. Mas o foco vai ser perna e bumbum. Vamos lá? Primeiro, nós vamos dar uma alongadinha. Preparar o corpo para fazer uma coisa mais forte. É necessário, tá? Nunca deixe de fazer atividades, vídeo, com um profissional da área de educação física, ok? Ele sabe o que ele vai fazer com você. Vamos lá? Aqui, ó. Dá uma alongadinha rápida. Afasta lá atrás. Você vai até a sua medida. Se você sentir que precisa, você fica mais um pouco. Troca. Isso. Afastou. Ó. Tá alongando a parte de trás da perna. Posterior. Atorrilha, tendão de pé, tudo, tá? Parte da frente. Segura na parede. Isso. E depois, você mantém o equilíbrio. Ó. Você segura o seu pé lá atrás, tá? E mantém o equilíbrio. Contrae o abdômen. Já vai treinando o equilíbrio. Quando você treina o equilíbrio, você tem que fazer força no seu tronco, no core, pra você se segurar. Voltou. A outra perna. Se precisar, segura pra apoiar. Segura o pé. Mantenha o equilíbrio. Tá? Contrae o abdômen. Isso. Você tá alongando aqui, ó. Quadríceps. Preparando pra outro movimento que eu vou dar. Eu já falei pra vocês. Coisas de ser meio fortinho, tá? Agora aqui, ó. Você coloca tudo pra lá, o quadril. Vai alongar aqui. Pra que você não tenha distensão. Pra que você não se machuque. Você precisa preparar o teu corpo. Pra atividade que você vai fazer, tá? Não pense que é besteira. Agora tudo pra lá, ó. Vai alongar essa parte aqui. Por isso é importante você fazer com orientação do profissional da área. Ele estudou. Ele sabe o que você pode fazer. E tudo nessa vida tem resultado. A médio prazo e a longo prazo. Vai insistindo no exercício errado, porque também vai dar resultado no seu corpo. Um resultado que talvez não seja tão positivo. Então presta atenção. Pode fazer sozinha desde que você saiba o que é pra ser feito. Desde que você tenha absorvido as orientações. Estude pra lá. Estude pra cá. Pronto. Deu. O que que vai ser? O que que vai ser? Ó. Você vai aqui na lateral. Ó. Vai trabalhar isso aqui. É bom pra quadril. Você pode reduzir o seu quadril com esse movimento. Ó. Aqui. Voltou. Ó. Aqui. Voltou. Você vai jogar o peso nessa perna. Aqui. Voltou. Aqui. Voltou. Só que tem outro movimento. Depois desse. Chutou. Voltou. Você chuta o mais alto que você puder. Só que eu quero que você trabalhe essa parte aqui, ó. Culote. Nós vamos acabar com ele. E quadril, ó. Aqui. Voltou. Se você conseguir, fica até um segundo aí. E depois que colocar no chão, você chuta e volta. Ó. Chuta e volta. Quando você chutar, você flexiona essa perna. Pra que você tenha equilíbrio. Ó. Foi. Voltou. Chuta e volta. Pegou? Beleza. Um minuto com cada perna. Vamos lá. Eu vou fazer junto com você. Começou. Tá aqui. Um. Voltou. Chuta. Trabalha glúteo. Volta. Um. Voltou. Chuta. Vamos lá, gente. Ó. Afasta os braços. Isso. Quando você cair, você flexiona um pouquinho a perna, ó. Tá? Chuta. Voltou. Ó. Sobe bem. Vai. Chuta. Voltou. Trabalha aqui, ó. Contrai. Volta. Chuta. Voltou. Ó. Aqui, tá? Chuta. Contra abdômen. Ó. Tá? Não para. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Não pare. Um. Dois. Um. Deu. Respira. Enche o peito de ar. O outro lado. A mesma coisa. Recapitulando. Tá aqui. Sobe. Apoia. Chuta. Voltou. Ok? Vai trabalhar tudo aqui. Culote. Quadril. E quando você chutar, glúteo e abdômen. Vamos lá. Um minuto. Com a outra perna. Opa. Começou. Tá aqui. Subiu. Vá. Chuta. Vá. Subiu. Vá. Chuta. Vá. Aê. Não pare. Lá na frente. Suba o máximo que você puder. Quanto mais do lado você colocar aqui, ó. Melhor. Trabalha mais. Tá? Vamos lá. Sobe. Isso. Ó. Vamos lá. Não para. Um minuto passa rápido. E depois desse exercício, vai ser muito bom para você. Para suas pernas. Para o teu corpo. Para a tua disposição. Tá no fim. Deu. Respira. Enche o peito de ar. Sobe. Enche o peito de ar. E soltou. Próximo exercício. Contra a abdômen. Os seus braços. Opa. Seus braços vão ficar estendidos na lateral do teu tronco. Em sustentação. Você está fazendo exercício para braço. Só de ficar parado aqui. Isométrico. Ok? Agora, essa perna aqui. Direito. Você vai colocar lá atrás. Vai contrair o abdômen. O braço está aqui. O que você vai fazer? Você vai chutar bem alto. Essa perna. Lá em cima. E vai colocar lá atrás. Vai na tua medida. Vai mais baixa. A perna. Tá? Tipo assim. Está aqui. Tá? Vai. Mas chuta com vontade. Quanto mais você fizer esse movimento aqui. Mais ela vai querer subir. Outra coisa. No começo, ela vai subir meia assim. Meia dobrada. O que que eu quero que você faça? Que você estique. E que ela suba reta. Se você conseguir, estenda até o pé. Tá bom? Vamos ensaiar um pouquinho? Vamos treinar um pouquinho. Para ver se vai dar, tá? O braço está aqui. Vai. Um. Apoia lá atrás. Dois. Apoia lá atrás. Três. Muito bem. Nós vamos fazer 20 vezes. Cada perna. Ok? Vai dar. Vamos embora. Comigo. Vai, 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 vai. Dileta lá atrás. Isso. Sem preguiça. Vamos lá. Segurou. O braço. Contra a dama. Começou. Um. Apoiou. Dois. Apoiou. Três. Apoiou. Essa dobra um pouquinho, ó. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. E vai subindo. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Foi. Dez. Ó o bumbum. Um. Você acha que é trabalho ou não? Dois. Vai. Três. Não é só agachamento que trabalha a perna e o bumbum. Vai. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Vinte. Respira. Encha o peito de ar. Isso. Solta o ar. O outro lado. Beleza? Vamos lá. Vamos em frente. Preparou? Sustentou. Mão aberta. Aqui reto, ó. Abre. Vamos lá. Esquerda. Lá atrás. Se eu funcionar como espelho, vai ser a sua direita. Tá? Espelho, ó. Faz de conta que eu sou seu espelho. Tá lá. Direita. Vai. Um. Apoiou. Dois. Apoiou. Três. Foi. Quatro. Foi. Cinco. Foi. Seis. Foi. Sete. Foi. Oito. Foi. Nove. Foi. Dez. Mais dez. Lembra? Um. Vai. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Vai. Cinco. Chuta com vontade. Seis. Vai. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Vinte. Respira. Inspira. Muito bem. Voltamos no exercício anterior. Vocês se lembram? Tá aqui. Sobe. Vai. Chuta. E volta. Um minuto. Tensão. Começou. Sobe. Apoiou. Chuta. Apoiou. Sobe. Apoiou. Chuta. Apoiou. Sobe. Apoiou. Chuta. Isso. Sobe. Apoiou. Chuta. Isso. Olha o joelho. Pra lá. Semi flexionado. Tá? Ó. Isso. Lá. Continua. Foi. Isso. Lá. Lá. Continua. Foi. E. Lá. Continua. Foi. E. Lá. Continue. Aê. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Parou. Respira. Uh. Maravilha. Ah. Tudo bem contigo? Falta a outra perna. Vamos lá? Enche o peito de ar. Inspira. Isso. Torra. A outra perna. Um minuto. Começou. Vamos nessa? Sabe. Foi. Chuta. Aê. Sabe. Foi. Chuta. Não para. Sabe. Vai. Chuta. Aê. Sabe. Aê. Não pare. Trabalha bem. Culote. Bem. Isso. Trabalha glúteo. Trabalha abdômen. Ó. Tá? Ó. Essa atuação. Errei. Um. Vai. Ó. Vai. Um. Vai. Contrai tudo, ó. Vai. Um. Vai. Dois. Deu. Um minuto. Respira. Encha o seu peito de ar. Solta. Encha o seu peito de ar. Voltou. Passamos para o exercício. Que são 20 vezes. E vamos repetir. E eu ainda gostaria que você fizesse 3 vezes. Cada série. Tá? Eu vou fazer duas com você. Bora? Bora. Exercício anterior. Tá aqui. Pela atrás. Mantenha o braço. Bora! 20 vezes. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Lembra? Um. Dois. Três. Quatro. Tá no fim. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Respira. Tá do outro lado. Vou dar uma dica para vocês. Se você tirar o pé do chão, em vez de tentar deixar ele firme, o equilíbrio é maior. Tipo assim, ó. Tá? Tirar mesmo do chão. Tá? Outro lado. Vamos lá. Inspira. Soltou. Começou. Um. Dois. Tira, tira. Três. Tira, tira. Quatro. Não aguenta? Faz até aqui. Ó. Faz até aqui. Sete. Oito. Nove. Vinte. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Olha pra frente. Cinco. Olha o braço. Sustenta. Seis. Sete. Oito. Nove. Vinte. Uau. Respira. Se você puder, repita esse vídeo. Ou repita a série mais uma vez. Vai dar três vezes. Nós fizemos duas juntas. Tá bom? É gostando da parede. Não alongamos pra começar. Vamos retornar sem agredir o corpo. Alongando pra finalizar. Faz o quatro. Você vai alongar o que você trabalhou. Aqui. Puxa a sua cabeça em direção ao seu joelho. Pode encostar na parede, viu? Você vai sentir alongar o seu glúteo. Seu quadril. Sua perna. Voltou. O outro lado. Puxa. Alonga. Voltou. Enche o peito de ar. Alonga o braço. Você ficou com o braço suspenso. Respira. De novo. Se puder, se tiver tempo. Faz um pouco mais demorado isso. Descoço. Sempre bom. Contrai. O outro lado. Repete. Mais uma vez. E tá pronta. Vai tomar banho? E vamos pra luta. Beijo. Aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreva. Compartilha no zap. Manda pra tua amiga. Pro teu amigo. Tá? E... Um lindo dia pra você.